Eu tava vingando louco, ah, meu Deus Eu tô solteiro de boa, inimigo ou me dê Eu tava vingando louco, ah, meu Deus Eu tô solteiro de boa,ろa, cara, no poder Eu tô vingando louco, ah, meu Deus Eu tô solteiro de boa, давай, meu Deus Hoje eu ia dar anticipating Hoje eu ia dariedyção Eu tava brincando louco Para beber, eu tô solteiro De novo, inimigo voltei Eu tava brincando louco Para beber, eu tô solteiro De novo, inimigo Minha cor, ótimo A gente na coragem Visse minha cor, visse minha cor Visse minha cor, visse minha cor Ótimo pra gente se beijar Visse minha cor, visse minha cor Visse minha cor, visse minha cor